Geometria da pôtaria é que me adeia o cáculo da Parker Centa na pica retángula e na circunferência da Bala dubala dubalaubat ступava robot trânsito centa na pica retángula e na circunferência da Bala dubalat centa na pica retángula e na circunferência da Bala dubalat centa na penta na penta na penta